E aí galera, Ser Mais Eu, beleza? Aqui é a Nice do canal Ser Mais Eu, estou aqui hoje para fazer um conteúdo muito especial com o super parceiro Eduardo Tambelini aqui comigo, ele se propôs a bater um papo de líder aqui comigo, mais uma vez eu diria a segunda versão desse papo de líder, porque ele já fez um papo de líder junto comigo, está disponível no canal para vocês acompanharem, e naquela ocasião nós falamos muito sobre a questão de qualidade no atendimento. Como que nós nos conhecemos? Através de uma conversa mais informal pelo LinkedIn, ele comentou sobre um conteúdo que eu tinha postado, e aí nós estreitamos essa relação, marcamos um café e a gente começou a conversar. E percebemos que nós temos um ideal, nós temos um propósito muito parecido, e talvez esse seja o motivo de em tão pouco tempo nós termos construído uma amizade, eu diria assim, tão bacana, onde nós temos o mesmo objetivo, que é transformar positivamente a imagem do setor de atendimento ao cliente. O Tambelini, para quem não conhece, ele é especialista na área de crédito e cobrança, e eu venho de uma trajetória de duas décadas praticamente, voltada ao atendimento mais dentro do âmbito de vendas, receptivo, ativo, E eu entendo que essa nossa união vem para complementar tudo aquilo que nós precisamos, para ter toda essa esteira do atendimento ao cliente sendo desenvolvida, capacitada, especialmente a liderança e as empresas que fazem esse atendimento ao cliente, para que a gente possa juntos transformar esse país num país muito melhor para todos nós. Afinal, quem de nós, como consumidores, não somos atendidos por alguma central, seja fazendo uma cobrança, seja vendendo um produto, depende muito do momento como consumidores. Então, estou muito feliz com essa parceria mesmo, eu tendo o Tambelini fazendo todo esse projeto junto com a gente, ele abriu recentemente o canal dele, que é o Tabelando com o Tambelini, super indico que você conheça, se você quer ser um profissional completo, seja desde vendas à cobrança. Então, muito feliz, Tambelini, de tê-lo aqui comigo em mais esse bate-papo de líder. E o tema hoje, galera, do nosso bate-papo vai ser a metodologia 7 em 30, que eu apresentei para o Tambelini, ele achou bem interessante, e a gente vai trocar uma ideia aqui sobre esse método. E é um método muito interessante, tem acompanhado uma série de postagens, e aí a gente decidiu hoje fazer esse bate-bola, fazer essa tabela aí para falar um pouquinho mais desse método que eu comecei a conhecer, e que bateu muito com o que eu acredito. Então, eu acho que existem coisas na vida que a gente não entende por que acontecem, elas simplesmente acontecem, e encontrar, e conhecer a Nice e a Kit, foi natural, foi um caminho que a vida, na verdade, acabou trilhando, e quando a gente menos percebeu, parecia que a gente já se conhecia aí há alguns anos, né? E para quem não acredita nessas coisas, elas acontecem. Eu acredito muito nessa coisa de você encontrar pessoas, né? Que, na verdade, são muito parecidas, ou que são praticamente pessoas aí que têm alguma ligação astral, né? Sem falar em religião, sem falar em nenhuma questão aí mais mística, mas na vida tem dessas coisas. É uma oportunidade legal para a gente poder dividir um pouquinho do seu método, né? E para que a gente possa começar, né? E até para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que estão, na verdade, primeiro ouvindo o meu canal, e aí não conheceram, não tiveram a oportunidade de conhecer ainda o canal Ser Mais Eu, eu queria que você desse uma resumida aí, para que todo mundo entendesse um pouquinho do que que contempla esse método 7 em 30, né? Depois, cada um interessado pode ver mais lá no canal Ser Mais Eu, né? Mas queria que você falasse um pouquinho para a gente aí, para que a gente pudesse ter todo mundo na mesma página, para que a gente pudesse começar esse bate-papo. Com todo prazer, Tambelini. Bom, o 7 em 30, eu vou começar falando como ele nasceu, né? Na minha trajetória como profissional do atendimento ao cliente, eu iniciei há 20 anos como atendente. Então, era aquela figura que estava lá representando as marcas, as empresas, fazendo o atendimento, efetivamente falando, ao telefone. E aí, o que eu percebi isso há 20 anos? Eu iniciava o atendimento tendo que, obrigatoriamente, ler um script. Na época, ainda não existia a NR17, né? Que, de certa forma, tirou essa obrigatoriedade de seguir a risca um script. Eu me sentia bastante incomodada de ter que ler um script à risca. Porque eu percebia que, quando o cliente fazia uma pergunta que fugia daquele script, eu me perdia inteira. E aí, a conversa não fluía de uma maneira natural. Então, eu pensei comigo, poxa, eu preciso fazer diferente. Porque, fazendo a mesma coisa, eu estarei na média. E eu não quero estar na média. Eu já tinha uma pretensão, desde que eu iniciei, de crescer profissionalmente, de poder passar conhecimentos para outras pessoas. Então, eu já tinha um pensamento de líder ali, naquele momento. Foi assim que eu fiz. A Kit, que é a minha irmã, que você comentou no início, na apresentação, ela também é do setor de atendimento ao cliente. Nós começamos com um mês de diferença na linha de frente. E aí, nós trocávamos muitas figurinhas. E a Kit tinha a mesma percepção. E aí, a gente começou a trocar algumas ideias, tentar ajustar o roteiro, a forma como a gente abordava. E a gente começou a perceber que dava certo. Fazer de uma maneira diferente, sem precisar infringir as regras daquele script, mas sem também ser robô. Porque, até hoje, infelizmente, o vício daquela época é tão grande dos profissionais, principalmente mais antigos, que o cara parece um robô. Então, é muito ruim o atendimento. E é por isso que nós temos uma imagem tão negativa no setor de atendimento. E aí, quando eu trilhei a minha carreira profissional dentro do setor, eu passei para o cargo de líder há 15 anos. Então, depois de 5 anos na minha trajetória, como operadora, como monitora, fui ser treinadora, então, multiplicadora na época, na lista de treinamento, aí eu passei para a minha liderança através de um projeto interno que eu fiz. Quando eu descobri a liderança de equipe, eu falei, é aqui que eu quero ficar. E aí, eu pensei, será que se eu replicar para os meus liderados o método de trabalho, que até então era intuitivo, eu não sabia que era um método, mas eu já conduzia de uma forma que tinham algumas etapas, será que vai funcionar se eu replicar? E aí, eu tentei fazer isso. Então, assim, deu muito certo, porque as pessoas começaram a se sentir mais leves, a realizar um atendimento mais humanizado mesmo. Essa palavra hoje, ela acaba sendo moda, mas você colocar em prática a humanização do atendimento não é algo simples de se fazer. E se você não tem um método, algo que realmente ensine um passo a passo para esses profissionais que estão lá na linha de frente, definitivamente não é possível você conseguir. Até se consegue, mas não é de uma maneira estruturada. Então, ao longo da minha trajetória de 15 anos como líder de equipe, eu passei pela supervisão, pela coordenação, pela gestão operacional, até que atingi o patamar gerencial. Eu sempre repliquei esse método de trabalho para os meus liderados, que replicavam para os seus liderados. E a gente percebia que a coisa começava a acontecer diferente. Tanto é que eu tenho um super case de sucesso, onde nós conseguimos de uma operação que não batia a meta há dois anos e meio, na época era uma operação de editorial, e aí eu implementei esse método um mês depois que nós aplicamos, alinhamos todos os pontos, todos os passos, e o negócio realmente entrou no DNA, a gente bateu meta por oito meses consecutivos. E você que é um profissional, que conhece muito bem essa área do atendimento ao cliente, você sabe que bater meta por três meses seguidos já é um grande desafio. Imagina por oito meses. E aí foi a consolidação do método, onde junto com a kit nós estruturamos e demos o nome de 7 em 30. Por quê? Porque ele se resume a sete passos, que tem como base o PDCA, o plano de ação, por exemplo, que eu ensino, é baseado totalmente no 5W2H, exatamente para que os líderes de equipes entendam que um plano de ação precisa ter começo, meio e fim e retroalimentação. Porque não necessariamente um plano de ação que você implementa, ele vai dar certo de primeira. Você vai precisar olhar as arestas, olhar o que deu certo e o que não deu certo, e ir corrigindo a rota. E o 30, por quê? Porque a minha promessa com este método é ajudar esses profissionais a baterem meta em 30 dias. Nice, mas batendo meta em 30 dias não é uma entrega sustentável ainda. É verdade. Só que, quando este profissional bate a meta, o ritmo da equipe muda, a pegada muda, a motivação do time é diferente, e ele já começa um novo mês numa pegada totalmente diferente, as pessoas mais confiantes. E como é um método totalmente de repetição, ou seja, aplicar novamente no mês seguinte, corrigir o passo que não deu certo, e o bacana é que ele consegue perceber, peraí, poxa vida, o passo 4 no mês passado, eu não fiz tão bem. Então, ele vai fazer o que ele fez bem no mês passado, e ele vai repetir e corrigir apenas aquele passo que ele não fez tão bem. Hoje, qual que é a maior dificuldade dos profissionais? Eles não sabem exatamente o que aconteceu para ele ter entregue a meta, e o que aconteceu para ele não entregar a meta. E aí, quando eles são questionados, eles até respondem, mas é muito superficial, não tem um embasamento. E o que eu venho trazer com essa metodologia é justamente esse embasamento que o líder de equipe precisa para ajudar até o teu direto, o teu gestor operacional, a ter argumentos para com o cliente, né? Porque, às vezes, o cliente contratante, ele quer saber o que vocês fizeram, o que vocês deixaram de fazer, e o cara tem que ficar inventando algumas coisas ou buscando de última hora. Isso é muito ruim, né, Tambelino? Então, o método em si, ele se resume a isso. Na minha cabeça, essa coisa do script, ela nunca funcionou. Na verdade, eu sempre briguei porque a gente tinha que ter, do meu ponto de vista, um roteiro, né? E não um script totalmente padronizado, dizendo o que tem que ser dito. E aí, quando a gente pensa em cobrança, isso é muito mais amplo, porque, de novo, né, costumo sempre dizer, cobrança tem uma emoção muito forte por trás, né? Ter uma dívida não é algo muito legal, é algo que, muitas vezes, desgasta, né? Faz com que a pessoa não queira discutir o assunto, queira, muitas vezes, eu falo isso nos vídeos que eu tenho no meu canal, queira se livrar do cobrador, o primeiro sentimento é querer se livrar. E quando ele enxerga do outro lado algo que está lá sempre seguindo aquele padrãozão, o script, né? E não individualizando o atendimento ou entendendo aquilo que ele está passando, a sensação de se livrar passa a ser maior ainda, né? Então, essa questão do roteiro, acho que é perfeita, né? Eu sempre briguei para que a gente tenha um contato telefônico de cobrança em quatro passos, né? Eu tenho que saber me identificar, eu tenho que fundamentar por que eu estou entrando em contato, eu tenho que negociar e eu tenho que fazer um fechamento, né? E se eu passar por essas quatro etapas de forma estruturada, eu tenho um excelente contato aí e esse contato sempre com aquela discussão também, né? TMA é interessante, é preciso ser controlado, mas não tem que ser meta, né? Principalmente numa atividade de cobrança, né? Então, se eu tenho uma ligação em cinco minutos e eu resolvi o problema do cliente, puxa, que bom! É óbvio que vai ser difícil a gente ter todas as ligações em cinco minutos, né? É o padrão, né? O que eu não posso ter é realmente limitadores para que eu seja o mais rápido possível e com isso eu não me preocupe com a questão do cliente. Eu acho que uma outra questão que você falou interessantíssima também é a questão, muitas vezes, da motivação da equipe, né? E a motivação da equipe, ela está ligada à meta, mas muitas vezes está ligada, né? É uma série de outras coisas, né? E é o próprio líder, né? Como é que o líder lidar com a sua equipe, né? Como é que o líder atua no dia a dia, né? E o quanto que a gente está efetivamente buscando chegar no resultado, o quanto que a gente está buscando evoluir aquelas pessoas que estão assentadas, né? E muitas delas têm aí seu primeiro emprego, sua primeira experiência profissional, né? Eu costumo dizer que muitas vezes a pessoa que chega e senta numa PA conversar, ela não sabe nem conversar com o pai, com a mãe, muitas vezes ela vai tentar conversar, por exemplo, numa situação de cobranças com um devedor, né? Que é uma situação extremamente delicada, né? E a gente tem que se preocupar em criar, né? Pessoas mais qualificadas, né? Eu acho que o trabalho, ele é uma oportunidade da gente, o trabalho, seja ele qual for, eu sempre falo isso, se você começou a trabalhar lá com 17, 18 anos como um operador de telemarketing, um operador de cobrança e você pensa, ah, isso aqui é só uma passada de tempo, né? Porque eu quero, na verdade, pagar meus estudos e aí eu quero fazer a minha formação, né? Você não pode simplesmente pensar que aquilo é algo passageiro e sem importância, né? Com isso você pode aprender e eu costumo dizer que a gente em todos os momentos da nossa vida, a gente sempre tem algo a aprender. Então, se eu tô lá fazendo meu trabalho de atendente, eu tenho algo muito profundo pra aprender dali, né? Tudo na vida, se a gente perceber, a gente tem um porquê, a gente tem algo pra... Uma coisa que eu queria te perguntar, né? E aí, quando a primeira vez que eu ouvi você falando do método, né? Fiquei até assustado. Falei, nossa senhora, eu vou ter sete passos e em 30 dias eu vou bater meta, né? E eu conhecendo esse mercado de cobrança e o mercado de terceirização de cobrança, o quanto que eu já vivi nele, o quanto que muitas vezes eu chego em empresas hoje e a gente percebe que existe de um lado da empresa que contrata uma necessidade muito grande em superar metas e muitas vezes essa superação ela acaba sendo também imposta pra empresa contratante e ela acaba traduzindo essa meta pra empresa de cobrança, né? Sem sequer entender se essa meta ela é factível de ser batida. Fiquei forte pra mim nesse sentido, né? Quer dizer, como é que eu vou usar o método, né? E a gente já conversou sobre isso, sei a resposta, mas eu queria te ouvir, né? Quer dizer, como é que eu vou usar um método pra bater uma meta, né? Que na verdade não é atingível, né? E a gente sabe que infelizmente tem muito disso, né? O que você me disse em relação a isso? É sabido, né, Tambirine, que quando os clientes contratantes eles contratam efetivamente uma prestação de serviço, uma empresa, né? Um EPS, eles contratam já com essa expectativa de no mínimo entrega da meta e dependendo do modelo de negócio que é realmente firmado ali entre as partes, quanto mais ele superar, mais ele vai ganhar e mais esse cliente contratante vai pagar. É o modelo variável, né? Como a gente fala. Então, o método, ele contempla quatro pilares principais. E por isso, esse método, ele tem o nome de SMELL, o S, porque é superação, o M, de melhoria contínua, porque nada é tão bom que não possa ser melhorado continuamente, o E, porque a gente quer levar para esse líder essa pegada mais empreendedora, uma atitude empreendedora, ele com o sentimento de dono à frente de uma equipe e ele, porque justamente você tocou no ponto extremamente importante para nós aqui do Ser Mais Eu. O líder de equipe é a peça-chave para essa mudança de mindset dele e dos liderados que ele atua. Então, dito agora que o método, ele tem quatro pilares como base principal. Superação, melhoria contínua, empreendedorismo para o líder de equipe. Nós não temos a expectativa, por exemplo, de no primeiro mês que esse líder implementar o método, ele já vai entregar a meta. Porque dentro de cobrança, principalmente, a gente sabe que o modelo de competição mais de uma empresa atuando à frente de um mesmo negócio é muito comum, né? Então, pode ser que tenha um escritório que esteja mais preparado, um escritório de cobrança, por exemplo, e o outro tem pessoas ainda em fase de desenvolvimento. O modelo de competição não seria tão justo digamos assim. E esse líder, ele pode sim ter dificuldades para entregar a meta. Só que eu não vou comparar nunca nesse modelo, e esse é o ensinamento que a gente passa com o método, eu não vou comparar a NICE com o Tambelini, eu vou comparar a NICE com a NICE própria. Então, eu vou pegar os meus resultados do mês anterior ou do último trimestre, eu vou analisar qual foi o meu melhor mês de entrega e com a implementação do método, no mínimo, ele precisa garantir a superação em relação ao melhor mês dele. E, aos poucos, de maneira gradativa, ele vai ajustando o passo que precisar ser ajustado para que ele atinja a meta. Então, ele vai chegar na meta, isso é inevitável. Eu tenho, inclusive, dezenas de depoimentos de líderes que implementaram dos mais variados setores. Lá no canal Ser Mais, inclusive, nós temos uma playlist de depoimentos e vocês podem comprovar isso lá. Mas, primeiro, esse líder vai focar na superação dos resultados em relação a ele próprio, comparado sempre com o melhor mês dele do último trimestre. A partir daí, o método é de repetição. Ele vai chegar, inevitavelmente, na meta. O que ele vai precisar é aprender como ele vai estruturar e até para ele dizer para o líder imediato dele em quanto tempo ele vai chegar na meta. E o método vai possibilitá-lo fazer essa conta de maneira muito estruturada. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.